Não censuro nem condeno a mulher Quem sou eu para criticar alguém? Naturalmente ela faz esse papel Porque na vida é a missão que ela tem Sobre o palco do teatro deste mundo Em cada ato, cada um tem sua cena Se tem palhaços, tem galãs e vagabundos Também existe o papel de Madalena Não sabemos se depois de amanhã Quem é palhaço poderá ser um galã Se o vagabundo tem a regeneração A Madalena poderá ter o perdão Talvez aquele que censura e condena Irá gostar de uma pobre Madalena Não censuro nem condeno a mulher Quem sou eu para criticar alguém? Naturalmente ela faz esse papel Porque na vida é a missão que ela tem Sobre o palco do teatro deste mundo Em cada ato, cada um tem sua cena Se tem palhaço, tem galãs e vagabundos Também existe o papel de Madalena Não sabemos se depois de amanhã Quem é palhaço poderá ser um galã Se o vagabundo tem a regeneração A Madalena poderá ter o perdão Talvez aquele que censura e condena Irá gostar de uma pobre Madalena Talvez aquele que censura e condena Irá gostar de uma pobre Madalena Irá gostar de uma pobre Madalena Obrigado.